Chagas, eu estou aqui na Avenida dos IPs, no PSF Itália, aqui no bairro Jardim Itália, em frente ao ginásio de esporte Flor do Cerrado. Na manhã desta quinta-feira, um assalto foi registrado aqui neste local, segundo informações de pessoas que estão aqui para ser atendidas. Se a gente olhar lá dentro, vamos chamar aqui, Lucas, vamos mostrar para o pessoal, o PSF aqui está lotado, muita gente na fila esperando ser atendido desde cedo. E o que acontece? Um homem chegou aqui ao local, ele chegou em uma bicicleta, parou o seu veículo aqui na frente e disfarçou. Depois disso, ele foi lá para dentro, passou pela triagem e aí, observou toda a situação dentro aqui do posto de saúde, foi até o consultório do dentista. Primeiro, ele esperou a chegada do dentista, foi até o consultório dele, pegou a chave daquele carro ali, é uma BMW, aquele carro de cor branca ali. Pegou a chave do carro e também o celular de uma enfermeira. E aí ele foi até o carro, tentou da partida no veículo, não conseguiu, pegou um dinheiro que estava ali no painel do carro, tinha um dinheiro, tinha algumas moedas ali, colocou no bolso e foi embora. Ou seja, ele saiu daqui lucrando esse dinheiro, a quantidade não muito grande, mas é um dinheiro, e também o celular da enfermeira, foi embora. Ele vestia uma camiseta vermelha, polo, de gola polo, ele era moreno, estatura média, mais ou menos aí, 1,75m, por aí. Aí ele saiu, fugiu e a polícia foi acionada. Os militares estiveram aqui ao local, colheram essas informações e saíram em diligências pela cidade, a fim de tentar localizar o suspeito. Porém, até o momento, ninguém foi preso. O caso agora segue sendo investigado. A enfermeira que teve o celular roubado aqui no PSF do bairro Jardim Itália foi até a Delegacia de Polícia Civil para fazer o bloqueio do aparelho para que ele fique sem utilidade para o criminoso. É isso então, Chagas. Eu volto ao estúdio com você, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Obrigado.